Bom dia, crianças! Bom dia, família! Projane do Instituto Anjo Solidário aqui de volta! Sabe, crianças, que eu gostei muito daquela ideia da caixa. Aí eu já estava pensando assim, sabe? E aí? Será que a caixa vai ter alguma coisa de especial para nós? Vamos ver? Olha, eu gostei da dica dela de ontem. Vocês gostaram? Então, eu quero ver qual é a dica dela hoje. Caixa! Vamos lá! Apareceu a caixa da abelha! Olha, ela continua bonita! Tem alguma coisa aqui dentro. Vamos colocar a mão? Vamos lá? Agora eu não tenho mais medo da caixa, não. Agora eu vou colocar a mão. Não está achando nada, é só barulho. Olha, o barulho continua fazendo. É um pássaro! Olha! Pássaro diferente, né? O que mais? Difícil? Outro pássaro! Que legal! O que será que ela quer que eu conte hoje? Tem mais alguma coisa? Mais um pássaro! Esses até vocês conhecem, né? Olha! Mas, se ele está aqui, vamos ver o que eu vou bolar hoje. Vamos ver, pensando... A caixa me deu... Três pássaros! O que será que ela quer que a Projane conte hoje, hein? Ah! Lembrei! Lembrei! Lembrei de uma história muito legal! Muito legal mesmo! Obrigada, abelhinha, pelo presente, viu? Olha! As crianças estão gostando, não estão crianças! É! A surpresa que a caixa atrás são muito legais! Muito mesmo! Muito obrigada! Viu, abelhinha? É! Muito legal! Então, vamos lá! Vamos à história que eu vou contar! Era uma vez um roxinol que morava numa vila ali próximo, sabe? Assim, onde tinha muitas árvores, só que ele era muito triste. Ela ficava voando, voando, voando. Um dia ela resolveu se mudar. Aí ela mudou na outra vila que ela foi morar, que tinha, assim, um parque com bastante árvore, muitas comidas. Olha! Ela gostava muito daquele lugar! Ela ficou tão feliz que ela tinha uma casinha na árvore. Ela tinha comida, ela tinha água, ela tinha tudo o que ela precisava. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, que ela começou a cantar o lá. Só que ela cantava bonito, tá? A Brojane não sabe assoviar, né? E ela assoviava aquelas músicas lindas. Uma melodia, crianças, mas uma melodia, aquela música gostosa de pássaro. Olha, todos os animais gostavam de escutar o roxinol, porque esse pássaro, o nome dele era roxinol. Gostava de ouvir o roxinol cantar olá. E todos vinham ver e achavam bonito. E aí, ela ficava tão feliz, mas tão feliz, a roxinol, que ela cantava mais e mais e mais. Todos os dias, quando ela terminava de fazer suas coisas, ela ia lá cantar. E cantava muito. E todos gostavam. Os outros pássaros gostavam. Os outros pássaros gostavam. Viam para a árvore para escutar o roxinol cantar. Só que tinha um pássaro, que o nome dele era uma gralha. Ele era gralha. Ele não gostava de ver ele cantar, não. Porque ficava com inveja. É. Aí, o que esse pássaro fez? Foi visitar todos os pássaros e falava assim. Você viu aquele roxinol cantando? Nossa, ele canta muito feio. Dói até os ouvidos ouvir ele cantar. Ai, é horrível o jeito que ele canta. E começou a falar mal do roxinol. Falou para um, falou para o outro. E saiu falando para todos os animais. No outro dia, quando o roxinol foi cantar. Ah, não deu certo. Ele começou a cantar crianças. Ah, o outro pássaro subiu lá e falou assim. Para de cantar. A sua voz está me incomodando. Você canta muito feio. Ai, ele. Nossa, mas todos gostavam da minha voz. Ai, os animais falavam para ele parar de cantar. E ele foi ficando triste, 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 triste. E não cantou mais. Nunca mais ele cantou. Acontece que naquele lugar tinha um pássaro que era uma rainha. E ela era majestosa de linda. E ai, ela ficou sabendo desse fofocaiada justo no reino dela. Ai, ela chamou alguém para perguntar. Ela chamou um pássaro e perguntou. O que está acontecendo? Que burburinho é esse? Que fofoca é essa? E dai, o pássaro contou a história. É que aqui agora mudou o rostinol. E ela canta muito lindo. Só que... Depois nós começamos a perceber que ela não é tão... Que não canta tão bonito assim. Ela incomoda os ouvidos. E ai, falamos para ela e ela ficou triste. Oh, tá bom. Só que a rainha majestosa, ela ficou pensando. Essa história está mal contada. Eu vou querer saber quem que falou isso. Vou chamar os dois. Ai, chamou o pássaro, o rostinol e a gralha. E quando todos estavam na reunião, ela perguntou. O que que acontece com você? Ai, ela ficou quietinha, não queria responder. Ai, ela perguntou para a gralha. O que que acontece? Ah, é que ela canta muito feio. Incomoda os nossos ouvidos. E a rainha escutando tudo. E ai, nós decidimos pedir para ela parar de cantar. Porque ela nos incomoda. A rainha ficou, ouviu tudo que a gralha tinha para falar. E dai, a rainha pediu. Cante para eu ouvir. Ai, a rostinol ficou assim. Ai, com vergonha de cantar. Porque todos já tinham dito que ela cantava feio. Cante. Eu quero. Eu quero ouvir. Ai, a rostinol. Não assim, né? Mas bonito. Cantou. Mas quando ela ia cantando, crianças, a rainha ia ficando assim. Ai, que voz melodiosa. Que delícia de ouvir. A rainha só pensando. Quando a rostinol terminou de cantar, a rainha falou. Nunca pare de cantar. A sua voz é muito linda. Muito harmoniosa. Olha, a sua voz é doce como mel. É muito bom. Nos traz alegria. Nos traz paz. Ai, ela saiu dela toda feliz. Uh, voou. E toda feliz. Ai, a rainha chamou a gralha. Cante para eu ouvir. A gralha, ela tem um som muito estranho, crianças. É verdade. A gralha faz um som muito estranho. É. Ai, a rainha falou assim. Deus me livre de ficar ouvindo você cantar. Você canta muito feio. Você sim deveria parar de cantar. E olha, tomar vergonha de ficar fazendo fofoca. É muito feio fazer fofoca, viu? Você entristeceu o nosso novo morador. Pare com isso. A gralha saiu toda tristinha e foi embora. Mas depois, a gralha, né? Se arrependeu do que ela fez. E os outros pássaros, todos voltaram para ver a roxinol cantar. Que era linda a voz dela. Aê! Gostaram dessa história? Eu gostei. Aprenderam? É, não pode não. Pode ter inveja dos outros não. É feio, né? Ter inveja. É. E contar mentira. Hum, projane de jeito nenhum. Fofocas? Não, projane. Não, 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 não. Nós não fazemos isso, né? Isso mesmo. Criança é feio fazer fofoca dos outros, né? Que coisa feia. Né, crianças? Olha só. Fez fofoca dos outros e deixou a bichinha tristinha, tristinha. Quando a gente faz fofoca dos outros, né, crianças? As pessoas ficam tristes, é, com a gente. Ficam sim. Então, vamos sempre falar a verdade e elogiar. Se ela canta bonito, vamos dizer, você canta lindo. E não ter inveja. Um beijo bem grande, porque eu volto com mais surpresa, ó. Mua! 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 Tchau, crianças! Tchau! Tchau!